Oi meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós iremos mostrar pra vocês a nossa reação vem das nossas primeiras fotos do Instagram imaginem como tá isso faz muito tempo que a gente tem Instagram acho que uns 2, 1 ano antes de criar o canal então imaginem, tem a nossa primeira selfie a nossa maquiagem que era assim ó espetacular o ângulo que a gente tirava foto aqui ó sério, vocês vão conferir tudo isso durante o vídeo e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e pra quem ainda não segue a gente lá no Instagram o meu é Ludileles e o dela é Ludileles eu vou deixar aqui na tela, aqui embaixo vou deixar tudo por aqui a gente sempre responde todo mundo lá no Instagram posta foto, conversa com vocês pede opinião, então sigam a gente lá pra ficar bem pertinho de nós e agora eu vou mostrar uma foto do meu Instagram que fazem 200 semanas faz muito tempo, muito tempo mesmo tá eu e minha irmã indo pra uma balada, pra uma festa alguma coisa assim e minha maquiagem era sempre gente, eu sempre usava essa maquiagem que era um olho pretão assim sem esfumar sim, sem esfumar mesmo assim, só tacou a sombra, ficou ótimo e aquele batom nude da MAC sabe, que era tipo super famoso eu esqueci o nome é, e o snob e a minha primeira selfie do Instagram eu tô com uma maquiagem que eu sempre usava também que era prata, preto e esse branco aqui na frente, gente que eu colocava aqui ó até a bochecha era um complemento assim do corretivo assim, sabe não, brincadeira eu nem passava corretivo nessa época eu acho e essa foto foi no Natal eu lembro direitinho nesse sofá que tá aqui do lado e a minha próxima foto que eu postei no Instagram foi essa aqui e eu amava essa foto juro, acho que foi minha foto preferida por um ano mas eu não sei por que eu amava eu tô com cara de acabei de acordar e eu tô tipo mas eu tô muito feia nessa foto essa foto eu acho que eu tô feia eu não sei por que eu postei essa foto acho que foi porque meu cabelo fez um cacho assim ó e aí eu achei que ficou sensacional eu lembro que quando eu fui postar essa foto minhas amigas estavam aqui em casa e elas falaram não posta não ficou legal e eu claro que eu vou postar eu amei essa foto e também fazem 194 semanas que eu postei ela a minha próxima foto fazem 159 semanas e é aquela típica assim de quando você começou a baixar os aplicativos de editor de foto no seu celular e você colocava tudo na sua foto tinha tudo menos você colocava o peito colocava a iluminação colocava a fumaça colocava tudo gente igual essa essa aqui eu tô assim no banheiro fazendo uma pose aí eu coloquei um embaçado assim pra ficar mais bonito coloquei também um negócio meio de balada assim gente tá lindo quem nunca sabe comentem aqui embaixo quem nunca fez isso me lembra que essa foto não tá com borda porque eu colocava todas as fotos também nossa olha eu acho que eu mudei de ideia eu falei que aquela foto era a pior do meu instagram mas não não era não com certeza essa foto supera qualquer uma não essa supera gente olha isso eu tô assim ó eu vou dar um foco pra vocês no olho no olhar assim tem mais branco do que olho o branco tá maior que o olho não sério gente eu tô com um dedo de branco aqui embaixo e minha sombra tá aqui ó grudando na sobrancelha reta aqui ó uma coisa não sério essa foto e fazem 190 semanas essa foto essas fotos não tem nem tipo 11 curtidas ainda bem ainda bem mas olha essas fotos aqui sempre tem curtida de leitora que nem a Lenita Costa ela é leitora nossa e ela curte essa foto meu Deus como ela conseguiu curtir essa foto gente do céu quando eu vejo que tem leitora indo até lá embaixo nessa foto eu já fico dando um ataque já porque ai meu Deus meu Deus meu Deus ela tá indo até lá embaixo ela vai ver aquela foto horrível a minha próxima foto faz 176 semanas e também é nessa pegada assim muito brilho no olho sabe a iluminação no olho era assim ó a gente chegava no lugar e falava pra ver a gente iluminando não sério você era meio gótica né é não sei era tipo o anel de caveira eu era gótica eu era meio do rock não era do rock não sei não sei se igual que eu era gente pelo menos aqui não é mais um snob porque gente snob em mim não não snob nada porque não fica legal não fica eu já tinha entendido isso nessa foto nessa foto eu só não tinha aprendido a esfumar ainda mas o snob eu já tinha aprendido e a próxima foto eu vou mostrar pra vocês como eu realmente amava tirar foto assim e amava esse clarão aqui porque ela é quase igual a outra foto e eu não sei porque eu embaçava todo o meu rosto e deixava só a make ressaltada porque a make tava maravilhosa a make tava tinha que mostrar a make gente claro o mundo inteiro tinha que ver essa make iluminada eu acho que o iluminador assim do olho dava pra ver até na China e pra finalizar esse vídeo com chave de ouro eu tava procurando aqui umas maquiagens que eu tirava foto eu fazia e tirava foto e todo mundo amava gente eu fui muito iludida eu fui muito iludida eu tava achando assim que tava maravilhoso gente vocês vão ver vocês vão ver olha isso o que que é esse preto aqui brilhoso da sobrancelha com esse delineado não é preto não é preto é cinza eu não sei explicar eu não sei eu não sei explicar o que que era isso gente então o vídeo foi esse meus amores nós esperamos muito que vocês tenham gostado de ver essas fotos antigas com a gente que faz muito tempo que a gente não via porque a gente demorou assim ó umas duas horas pra descer até a última foto do instagram foi difícil mas valeu a pena e se você gostou desse vídeo gosta desse tipo de vídeo não se esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo pra gente pra gente ficar sabendo e trazer muito mais desse tipo pra vocês nós já gravamos o reações aos nossos vídeos antigos que nós vamos deixar aqui embaixo pra vocês também assistirem e pra quem ainda não é inscrito no canal clica aqui no nosso rosto pra se inscrever e não perder nenhum vídeo novo lembrando que a gente posta vídeo segunda, quarta e sexta depois das oito da noite então a gente tem horário data que é tudo marcado pra se encontrar aqui no canal então é isso meus amores um super beijo mil beijos e até o próximo vídeo tchau tchau